Dica quente chegando pra você em 3, 2, 1! Meu nome é Amanda e eu tô finalmente aqui, substituindo pela minha mãe. E eu tô aqui na Le House pra mostrar pra vocês um restaurante super legal pra quando a sua família tá voltando de parque ou sem nada pra fazer, você quer sair de casa. Aqui a gente vai mostrar o cardápio e a comida que a gente gosta de comer, porque a gente tem a nossa preferência, né? Então dá um tapinha no like, se inscreva no canal e vem comigo! Vai viajar para o exterior? Quer economizar? Você precisa conhecer a Nômade. Conta 100% digital feita para os brasileiros. Dólar Turismo, nunca mais! Abra sua conta Nômade. Usando nosso código VMT20, você pode ganhar até 20 dólares. Economize até 10% em toda sua viagem. Use o código VMT20. Tá torta a câmera? Não tá não. Tá meio assim? Não? Não, agora que tá torta. Não, pode jeito que tá certo. Pode ir? Eu acho que tá certo. Tá, pode ir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês viram quem fez a abertura desse vídeo de hoje? Ó, obrigado hein filha. Obrigado por aceitar o convite de vir aqui comigo, né? Jantar hoje à noite, né? E já aproveitar e mostrar para o pessoal, né? Substituindo a mamãe aqui no vídeo hoje. Mostrar aqui o cardápio aqui do restaurante que a gente mais gosta de comer desde quando viemos a primeira vez aqui para os Estados Unidos, né filha? É verdade. É, ele se chama Miller's Alley House ou, aqui para os americanos, Ale House, né? Enfim, esse restaurante é tipo um esporte bar, né Amanda? Dá uma virada aí para você ver o pessoal ver, ó. Ele tem barzinho no caso, é bem bonito, tem várias televisões. Então assim, é um lugar muito legal mesmo. Volta aqui, cabra bem. Volta aqui. Tá voltando. Volta aqui. Ele tem muitas televisões que ficam em jogos o tempo inteiro. O pessoal no fim de semana, quando tem NFL, que é o futebol americano, né? Vem vestido para cá para torcer, que é muito legal. Enfim, é um restaurante sensacional, que a nossa família ama vir. Já vai fazer 14 anos que a gente vem aqui já. Antes da Amanda nascer, a gente já vinha, né, Moldão? E agora ela aqui, tá curtindo aqui com a gente, graças a Deus, e vivendo aqui nesse país maravilhoso. Mostrar um pouquinho do cardápio, gente? Ó, aqui ó, em cima você vai ver as entradas, que é o OswapTar. E as coisinhas, o Whindies são asinhas de frango, né? Que é muito tradicional aqui nos Estados Unidos, ó. E vocês, assim, eu brinco, você quer comer uma coisa que não vai errar, pede o Whindies. Pede asinhas de frango e pede para tirar o molho dela, porque senão aí no Brasil a gente não está acostumado a comer muita coisa spicy, né? Apimentada. Então, a asinha aqui, se você não pede para ela vir sem molho, ela vem extremamente apimentada. Então, pede para ela vir naked, tá? É pelada mesmo, sem nada. Naked e crisp, porque senão vem toda molhadinha, parece. Exatamente. Thank you. Thank you. Então, assim, já veio trazer o nosso pratinho, que a gente já está pedindo, já aqui para vocês verem daqui a pouco. Então, pede assim, daí você pede os molhinhos, ó. E tem vários tipos de molhinho. E aqui é bem auto-explicativo, né? O verde é molho tranquilo, o pegando fogo aqui é aquele que você sai correndo para o banheiro já. Você sai chorando, coloca água e nada faz melhor. E é lindo, ó. E nós vamos pedir aqui, já chegamos no consenso, porque hoje é uma quarta-feira. E quarta-feira é dia de promoção de asinha. Então, ó, o preço normal de 24 asinhas é 30 dólares. Hoje está 23 só, então vamos diazinha, né, Mandão? Claro. Então, hoje é dia de asinha, pedimos molhinho e a gente vai mostrar tudo para vocês, tá? Mas, ó, o que é as dicas aqui, ó? O nosso petisco preferido aqui, meu, da parte da Paola, é esse Tex-Mex Chicken Nachos. Que ele é um nachos grandão, que você vê com um monte de coisa dentro. Só pede para tirar o jalapeno, que o jalapeno é pimentinho daqui, deixa de lado. De qualquer jeito vai escapar um pouco, sempre tem que tomar cuidado. Tá tudo certo, come e você vai ser feliz. Então, isso aqui é uma dica, ó, imperdível. Só pede para tirar o jalapeno, vocês vão gostar. E essa mussarela chique, que é uns pauzinhos de mussarela. Não sou muito fã não, né, Amanda? O que mais que Amanda a gente gosta aqui, Amanda? Ah, flatbread são, parecem umas pizzas, é umas massinhas com molho, com queijo. Parece uma pizza de marguerita mesmo. Marguerita flatbread é uma pizza bem fininha. Ah, é bom, é bom, bem mais ou menos. É, o prato, já vamos direto para quem ele gosta, Amanda. Dá uma geral aqui, ó, pode ver. A média de pratos aqui vai custar entre 10 e 20 dólares. Você vai ter até pata de, qual que é aquele que você gosta mesmo, Amanda? Pata de caranguejo do Alaska, né? Ah, eu amo, é. É um trem desse tamanho aqui, tá? Tem aqui também, Amanda adora aquilo lá. Então, assim, passando para cá, você vai ver os pratos, tá? A Patrícia é apaixonada por um, como chama, um macarrão, né, Amanda? Como chama aquele macarrão? É um macarrão Alfredo com shrimp. Ah, é verdade. Vamos ver se eu acho... Tá do outro lado. Tá do outro lado? Você viu ele aqui? É pastas. Oh, bonito. Obrigado, querendo. Já achei a pessoa correta aqui para me ajudar. Chicken? Não. Eu tô cego, Amanda, me ajuda. Cadê? Não, acho que é esse aqui mesmo. É. Ah, que daí você pede para mudar para o... Ah, no lugar de chicken você pede para colocar shrimp. Exatamente. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Daí vem um pãozinho e tudo. É isso aí. Eu tô cego, hein? Tô precisando de um óculos, porque não tô enxergando direito. E a idade que tá chegando? Então, assim, voltando aqui, ó. Então, você vai ter uma série de pratos. Os steaks daqui são bons. Mas eu acho muito pequenininho, tá? Ó, e eles não são baratos, ó. Vinte e quatro. Enfim, é nessa faixa. As carnes são mais caras aqui, ó. Frutos do mar, ó. São bom, é dezoito. Prato muito gostoso, tá? De frutos do mar. E sempre quando vem aqui, a dica é você ver, ó. Que tem promoções em vários dias, ó. Esse prato aqui mesmo, um Prime Hip, que é uma carne... Eu não sou muito frágil. Já comi duas vezes, tá? É gostoso, mas é ok. Ó, as segundas-feiras, né? R$14,99, né, Banda? Daí você fala, ó, eu vou ver a promoção aqui de quintas, né? Quinta e domingo, Banda? Quinta e domingo. Ó, Prime Hip. O que é o Prime Hip? É também um pedaço de carne, no caso, né? Diferenciado, gostoso. Enfim, bacana. Daí aqui, outra promoção. De segunda e terça. Esse aqui é costelinha barbecue. Esse pode pegar aqui, Banda. Maravilhoso, ó. De segunda e quinta, ele cai pra R$15,99 a inteira. E o preço normal dela é R$22,00. Cola no mim que vocês brilham. Pode pedir, tá? Então, assim, não tem muita coisa no cardápio, mas o que tem aqui é banco. Se você tá aqui, tá com saudade de tomar uma cervejinha e não quer ser esfaqueado, porque cerveja é cara aqui nos Estados Unidos, vem aqui que um baldinho de cerveja aqui, normalmente, dia de semana, é R$19,99 só, com seis cervejas nacionais. Então, ó, dica viajar, vou dar tudo pra vocês. Vamos pedir, Amanda? Vamos. Vamos pedir pra ele, daqui a pouco a gente já mostra aqui comendo, tá bom? Tá bom. Os dois mexendo no cabelo. É lindo isso, né? E, ó, já chegou nosso pedido aqui, ó. Pode ver. Veio franguinhos pros dois, né, Amanda? Os dois vamos deliciar aqui com os wings. Ó, pode ver como que ele veio fresquinho, gente, ó. Sequinho, gostoso. Vem, ó, pra limpar a mãozinha, ó, aqueles negócios que parecem que tem em avião, sabe? Que é gostoso, Amanda já tá comendo, ó. Delícia, né? A primeira vez que eu vi esses paninhos, eu achei super chique. É chique, né? É chique. A gente abre, depois no final a gente vai mostrar como que faz. Então, ó, os molhinhos, ó, a gente pediu, tem o Sweet Thai, que lindo, ó. Esse daqui de trás, os dois, que eu amo. Daí pedimos o Garlic Parmesão, né? O Ranch, que a Amanda ama, pediu dois. E Honey Mustard, que é esse aqui. É, e ainda, ó, por R$2,99, ainda, ó, tem direito a uma batatinha, né? Incluso, né, Amanda? R$2,99 só. Então, ó, ai, Rodrigo, é muita comida. Não, a gente pede isso daqui e se a gente não comer, a gente leva pra casa, que é uma delícia depois a gente come, né, Amanda? E assim, aproveitar, né? Lembrando, Amanda, vamos experimentar? E Amanda, vamos conversar, conversa à toa também, né? Tá. Fala pro pessoal aí, como que você tá nos Estados Unidos agora, filho? Eita! É a vida como ela é. É, pode continuar, não vai cortar nada. Pode ir, não pode ir. Como que tá a vida aqui nos Estados Unidos? Tá ótima. Hum, a escola aqui é muito fácil. Mas como assim é muito fácil, filha? Vou botar o morto aqui, ó. É muito fácil, todo brasileiro tá em sala avançada. Depois que você aprende inglês, você tá pronto. Tá prontinho? Prontinho. Ah, legal. Ah, não come com guarda e faca que nem essas coisas, tá? Olha eu quebrando tudo aqui, Amanda. Eita! É, faz parte, tá? É a vida como ela é. Eita, nossa. Já vou arrumar, já vou arrumar. Pronto, já arrumou. Então, é a vida como ela é aqui. Então, Amanda, mas o que você quer dizer com isso que é muito fácil? Vamos conversar e vamos comendo, né? Por quê? Aqui, tudo que você aprende no Brasil é dois anos mais cedo do que aqui, quase. Dependendo do distrito que você tá indo. Do distrito da Flórida é muito, tipo, pra trás do que o do Brasil. Então, quando eu cheguei, eu já sabia a maioria das coisas que eles estavam ensinando. E isso já me deu uma vantagem gigante. Sério, filha? Uhum. Não. Mas e agora? Como que tá? Depois de sete anos, né? Ainda tá fácil. Ainda tá fácil, né? Ainda tá fácil. Isso é uma coisa muito legal. E a Amanda, a gente tava conversando, a gente reclama do Brasil e tal, mas aí o ensino é muito mais puxado que aqui, não é verdade? Que o pessoal cobra mais, cobra pra ir rápido, pra frente. Então, assim, eu acho que o problema, não sei se a Amanda vai concordar comigo, é que no Brasil, a gente estuda coisa que a gente não precisa estudar. E aqui não tem muito isso, né, Amanda? É direcionado, né? Explica isso pro pessoal, pra eles entenderem. Eu acho muito legal, ó. Eu ouvi de quem tá vivendo isso desde pequena e agora já tá moça, já. Porque nos livros, porque na nossa escola a gente tem uns livros grandão de matemática. Eu não sei se é assim no Brasil também, mas... Tá ligado o microfone? Porque se não, não tá saindo nada. Tá ligado. Dá uma conferida aí. Confere aí. Tá ligado. Então, a gente tem um, a gente tem no computador também, só que na matemática a gente usa um livro desse tamanho e é trabalho. Só que a gente não usa nem metade do livro. A gente usa no máximo um décimo. Porque a professora só passa nas coisas que a gente precisa pra passar o teste. Ela não mostra tudo. Ah, entendi. Só o que você precisa pra passar o teste do estado. Que legal. Ó, o que que é esse teste do estado? Teste do estado na Flórida, antes era chamado FSA, que é Florida State Assessment. Não sei, pode falar qualquer coisa que tá certo. Só que agora eles mudaram pra FAST e BEST. Que é dois outros testes. BEST é pra High School e BEST eu acho que é pra Middle. Eu não tenho certeza, eu não tô entendendo muito bem. Eles acabaram de mudar. Só que é um teste no final do ano que é tudo sobre o que você aprendeu. Tem pra Matemática, Literatura, tem Ciência. E daí também tem pra todos os ativos. Porque aqui a gente pode escolher as aulas que a gente tem. Fora de Matemática, Ciências, História e Literatura, a gente escolhe duas e Educação Física ou Dança. Eu, por exemplo, eu faço espanhol e eu também faço de giro arte, que é arte digital que eu faço no computador. É verdade, ó. Pra vocês terem uma noção. Gente, aqui é normal, tá? A gente come com a mão mesmo, tá? Né, Amanda? É normal, isso não é falta de educação não, tá? Eu acho sensacional. Esse dia a Amanda tá em casa lá. Eu tô mexendo num programa lá, né? Pra editar foto e tal, né? Que eu acho bem complexo. Ah, é o programa que eu mexo na escola. Eu, não. Mexendo no Adobe, né, Amanda? Eu tava mexendo lá. Ela mexe Photoshop, mexe em tudo já na escola. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Eu lembro que eu nunca passei perto no computador. Também eu sou meio velho, né? Meu tempo eu não tinha computador assim na escola, igual eles têm agora. Então, dá um desconto. Mas eu achei sensacional isso. Né, Amanda? Então, assim, deixa ela comer um pouco também. Deixa eu falar um pouco, né? Então, assim, olha. Essa questão de educação aqui, gente, é muito legal. E, assim, um conselho que eu dou pra vocês é, chegando aqui nos Estados Unidos, fica bem atento com seus filhos. Por quê? Porque a gente não sabe. A cultura é diferente. Tudo é diferente. Vou ontem e aqui. Mas tá, faz parte. Então, assim, fica atento aos seus filhos. Você que tá imigrando pra cá, você que já está aqui já. Porque, assim, como tudo é muito diferente, seu filho pode se fechar no mundo dele e não querer conversar com vocês com problemas, né? E a Amanda mesmo, a Paola já tá na faculdade, nem tá mais aqui. Mas a Amanda mesmo, quando tem alguma dificuldade, ela fala com a gente e a gente vai atrás, né, Amanda? E, assim, graças a Deus, a Amanda é muito inteligente. É difícil ela ter dificuldade com alguma coisa. Mas incentiva seus filhos a, quando tiver alguma dificuldade, conversar com vocês. Porque, assim, eu vejo casos, a Amanda nunca me contou isso, eu vejo, de crianças, assim, que não tá nem aí na escola, tá há quatro anos aqui e nem aprende a falar inglês. Por quê? Porque os pais estão tão focados com o negócio de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem aqui, que esquece do filho. E, assim, esse problema a gente não teve em casa, né, Amanda? E, graças a Deus, a gente sempre conversou muito e a gente sempre procura estar muito presente, né? Com a educação e tudo mais. O frango tá bom, né, Amanda? Tá muito bom. Não, gente. Tá bem crisp. Cara, é muito bom. Aqui, ó. Mostrar, passar vontade de vocês, né? Cara, pensa num fanguinho crisp e gostoso. É bom demais isso aqui. Tá tão crisp que eu tô comendo que tá saindo no áudio eu tô comendo aqui. É, é tudo vida real aqui, ó, gente. Vai acabar sendo ASMR. Mamãe vai ver esse vídeo, nossa, e, ó. O que que vocês tão fazendo com o canal? Não, 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 não. Fala um pouquinho também, como que até os amigos que chegam agora no Brasil, porque você chegou. Quando você chegou aqui, você teve um monte de dificuldade e tudo. Não foi fácil e não tinha tanto brasileiro, né? Agora o brasileirado tomou conta de vez aqui dessa escola, né? Só vem brasileiro e hispano. E como que tá sendo essa adaptação do pessoal? Tá sendo mais fácil, você acha, do que no tempo que você chegou? Eu acho que tá bom, porque daí os brasileiros conseguem socializar mais fácil. E daí não tem que ficar com aquela dificuldade pra aprender inglês sozinho. Porque eu, a única pessoa que era pra me ajudar, não me ajudou. E daí eu tive que aprender só, tipo, escutando e olhando. Daí eu ouvia a professora falando uma coisa e eu entendi o que era. Só que agora dá pra ver, porque daí os brasileiros, um ajuda o outro e daí não é muita dificuldade. É, porque a Amanda não quer entrar no detalhe, é porque ela era uma amiguinha, que eles sempre botam um brasileiro junto pra ajudar, né? E quando chegou, a brasileira que ajudou ela não ajudou nada, só atrapalhou, na verdade. Entendeu? Pode ser já passado, já foi, enfim, né, Amanda? É. Superou. E aí, foi muito legal. Amanda, vou falar, posso, filho? O dia que você virou pra nós, você falou assim, ela era pequenininha, ela falou assim, olha, tudo que essa guria não fez pra me ajudar, eu vou ajudar todo brasileiro que me procurar aqui a ter uma adaptação mais fácil. E é assim até hoje, né, filho? Uhum. Graças a Deus, então assim, gente, é, faz parte, qualquer lugar, né? Mas então, mas então, esse dia eu achei até engraçado, eu fui numa reunião, naquela escola da Amanda, reunião não, na apresentação dela, era só gente falando português da frente, do lado, gente, é muito louco isso. Eu fico feliz, muito brasileiro tá vivendo aqui hoje, né? Fico triste pelo nosso país, o pessoal tá fugindo daí, muita gente, né? Mas o papo não é esse, o papo é falar da vida aqui, né, Amanda? E com relação a parque, essas coisas, o que você acha? Ainda gosta, não gosta mais? Eu era obcecada com a Disney, mas, eu não sei, porque eu gosto da Disney, só que de vez em quando já cansa, porque a Disney, todo mundo vai pra Disney, então, assinação gigante, e por mim não vale a pena, porque é muito caro, é muita fila, é muito calor aqui da Flórida, então não é nem legal, acaba sendo chato, por mim. Claro, se você gostar da Disney, é você, eu não gosto. Só que daí a Universal, eu gosto, porque a gente também tem o Fast Pass, né, que faz a vida muito mais fácil, que daí a gente chega lá às 4 da tarde, vai nos brinquedinhos, vai super rápido na fila, eu prefiro. E o SeaWorld? SeaWorld tá ficando legal. Tá com bastante montanha-russa lá, eu não sou muito de montanha-russa, mas ainda tá legal. Eu tava conversando esses dias com a Amanda, com a Pathy, como o SeaWorld evoluiu, gente, tem gente que não vai lá, que acha que a judiação dos bichinhos e tal, mas hoje a coisa que menos tem no SeaWorld é bichinho, né, Amanda? É, então assim, tem mais, em breve diz que vai acabar os bichinhos lá. Os próximos bichos, esses bichos que morrer, eles falaram que não vão pegar mais bichos. Não vão pegar mais, né, então assim, é um parque que eu acho que vale a pena dar chance. E outro parque que tá super legal, gente, e vocês não vão estar esperando isso, é a NASA. A gente foi esses dias atrás, tava muito legal. Não, fomos antes de ontem, né? Não. Foi domingo, não foi? Ah, não, hoje é quarta. Foi domingo, fomos com os nossos amigos. Ah, é, foi mesmo. Sexta-feira. Para me acompanhar, eu queria muito que ela fosse uma oportunidade, a gente foi. Sexta-feira. Foi muito legal, né, filho? Olha, não foi muito legal, foi sensacional. Eu fui acompanhar uns amigos que estavam aqui, desde sempre eu sou apaixonado pela NASA. Eu acho que a NASA, que é o Canada Space Center, antes de vir alguém me corrigir aqui, é um lugar assim que fazia acho que um ano e meio que não ia lá. E eu sempre fui lá, eu gostava muito de ir lá direto. Gente, fui lá com a Amanda sexta, eu fiquei tão feliz que eu já amava lá. Agora tá tudo muito mais moderno lá, um monte de brinquedo que parecia até a Disney, negócio lá, né, Amanda? Olha, gente, muito legal. Fala, não, não tem brinquedo, lá é simulador, né? Mas, gente, olha assim, é sensacional. A Amanda falou que não lembrava de um monte de coisa lá, e ela voltou lá querendo voltar. E eu também, eu já queria voltar mesmo. Daí eu falei, Paty, a NASA não é a NASA que a gente conhecia de um ano e meio atrás, tá? A Kennedy Space. Tá muito mais legal. E olha, eu sempre costumo falar. Lá no Kennedy Space tem um encontro com o ônibus espacial, que eu não vou dar spoiler, mas é uma das coisas mais sensacionais que eu já pude ver na minha vida. Pra mim, que eu quando eu era criança, eu sou criança até hoje, tá? Mas quando eu era pequenininho, há uns 30 anos atrás, o meu sonho, quando eu via na televisão, lá no jornal, subindo aquelas espaçonaves, os ônibus voltando pra Terra, era ver um. O dia que eu via aquilo lá, e do jeito que é, é emocionante, né, filha? É emocionante. É muito legal. Então, eu recomendo fortemente. Quero levar a Patrícia, porque a Patrícia não gode lá. Quero ver o que ela vai falar de lá. E agora inaugurou, há pouco tempo atrás, o Espaço Novo, que é o Parque do Futuro, né? Que é do SpaceX. É, então, assim, tem uma SpaceX. Gente, vai, vai, que legal. Nós passamos lá, acho que umas 9, 8 horas, né? Nós chegamos lá, quando abriu o parque, foi embora assim, quando fechou. E o dia passou assim, ó. Foi muito legal. É um parque gostoso, não é hiper lotado. Assim... Não é nem lotado, nada? Nada, assim. E eu 15 dias de semana, que é o dia menos lotado. A dica é, vai de segunda a sexta. Porque fim de semana é bem, bem, bem cheio. Não, pera. Vai, vai, não, já vai começar. Eu tava conversando com a Amanda aí. Gente, não reparem, tá? Pra vocês não repararem o meu jeito ogro, tá, de comer. Porque eu perco a compostura com a asinha, né, Amanda? A Amanda tá toda tentando aqui, né? Tô tentando, só que é difícil. E é bom, né, filha? É muito bom. Mas é difícil. Tava conversando com a Amanda aqui. Vocês gostam de vídeo assim, a gente comendo? Nunca fizemos vídeo assim, tô achando novo. Eu adoro ver. Eu tô sentindo estranha. Estranho, né, Amanda? Não repara na câmera, vamos conversando. Eu gostava de ver vídeo de gente comendo, assim, conversando. Coisa de gente gordinha igual eu, né? Então, mas gente, quando eu venho aqui pros Estados Unidos, é engraçado. Primeira coisa, principalmente a primeira vez que você vem pra cá. Não faça o que eu fiz. A gente, na dúvida, corre pro McDonald's. Não é verdade? Só que o McDonald's é barato. E não é ruim. Não, não é ruim. Mas eu lembro que a primeira vez que a gente veio aqui, a gente só veio num bar americano só nesse aqui, que a gente tá aqui hoje de novo. Que a gente amou. Mas, assim, dava uma fominha, qualquer coisa, nem experimentava coisa nova. Corria pro McDonald's ou Burger King, lembra? É, porque é o que todo mundo faz. Não quer errar. É, mas assim, consome vídeo na internet, tem muita coisa boa aqui com o mesmo preço de McDonald's. Não igualzinho, mas muito semelhante. Que um mil lá... Mil é uma refeição, né, que eles chamam, né? Que é o refrigerante, o lanche e o que mais? E a batata frita. Vai ser numa faixa de 6,59 dólares. Com esse mesmo valor, você almoça no Olive Garden, naquele horário promocional. Você vem aqui, por um pouquinho mais, compra um prato com 12 reis de frango. Você até divide com alguém. Ou esse aqui vai sobrar. A gente tá conversando, já tô perdendo a força aqui já. E tem muito aqui, né, mãe? Pode pegar o meu. Não, mas eu nem caber o meu. Eu não vou acabar. Vai jogando aqui os restos seus. O prato fica bonitinho pro povo. Então, assim, você vai comer muita coisa boa aqui. Assim, ó, tem no Bril, aquele restaurante que a gente já mostrou aqui. Que tem aquele happy hour ali, que você come bem lá por 6, 7 dólares. Muita coisa gostosa. Então, não tem desculpa, mano. Não tem desculpa. Quer comer bem? Dá pra comer bem aqui nos Estados Unidos, sim. Não dá? Entendeu? Fala um pouco pro pessoal aí, Amanda. Eu vou comer um pouco. Eu tô bem comendo. É? Eu que tô comendo. Tá difícil, é porque tá muito gostoso. Gente, essa rasa tá, tipo, grudada. Eu já tô tentando encher duas vezes. Aí, foi. Olha a nossa. E vai comendo. Então, fala um pouco pro pessoal, Amanda. Como que é... Aqui, assim, que eu acho que tem muita curiosidade. Dá pra brincar na rua. Se brinca muito na rua ainda. Porque você já não tá brincando. Você já tá uma moça. Mas até pouco tempo atrás, você ainda vê as crianças brincando. Como que tá isso? Eu nem sei como que tá aí no Brasil. Em condomínio. Só em condomínio. Porque quando tá em volta, os pais têm medo, né? Só que em condomínio, a criança vai ficar brincando na rua. Só brincando mesmo. Ou vai pro porquinho, ou só fica na rua. Mas não é igual no Brasil, né? Ou você acha que é? Eu não sei. Eu nunca vi no Brasil. Nem lembra, né, filha? Eu não lembro. Então, é. Paola tinha que estar aqui. Pra falar a experiência dela. Porque ela... Paola ficou no Brasil até os nove dela. Não. Até os onze, né? Treze. Pera, eu tinha... Ela tá com dezenove já. Doze. Doze anos. É, ela aproveitou mais. Amanda tinha seis pra sete, né? Tinha feito sete, né? Nós temos. Então, gente, assim. Quem tá me dando pra cá, vem com criança pequena, não fica preocupado que vai dar tudo certo. Quem tá vindo com adolescente, também vai dar tudo certo. O sistema é diferente, a coisa é diferente, mas tudo se adapta, né, filha? A única coisa estranha, que acho que eu nunca vou acostumar, é essa coisa que quando vai pra escola aqui, já começa na cabeça do seu filho, já aquela história. Quando acabar o segundo grau, que é o high school aqui, você vai estudar, vai morar sozinho, vai ter sua vida e larga seus pais. Mas, é bem isso, né, mano? Ah, não. Ou não? Mais ou menos. É assim, sim. Mais pra mais. É mais pra mais. Então, isso eu nunca vou acostumar aqui. Até hoje, minha filha tá morando longe. Agora, depois de quase um ano e meio, que já tá mais tranquilo, tá tudo certo. Mas, no começo, é duro, gente. Porque a gente, no Brasil, tem essa coisa de morar com o filho até ele ficar mais velho, ficar em casa e tal. Aqui não, gente. Aqui é muito diferente. E, assim, eu fico feliz de ver minha filha independente lá. Mas, a gente fica com aquele coração que a gente quer a família perto, né? Mas, eu me sinto muito orgulho. A Paola, hoje, é simplesmente independente, né, filho? É independente de tudo. Ela manda. Eu já tô vendo que tá indo pro mesmo caminho. Eu quero que ela fique em casa. Mas, eu sei que não sei se vai ficar muito tempo, não. Porque, eu vejo, assim, pelos atos dos nossos filhos, né? Como eles começam a ser mais independente, não precisar da gente com as coisas. Enfim, isso é muito legal. Mas, gente, eu acho que é isso, né, mano? Comemos, mostramos. O que a gente pode falar pro pessoal? Assim, de diferente. Pois é. O que vocês querem saber? Você sonha com a magia dos parques de Orlando? Na VMT Travel, transformamos seus sonhos em realidade. Com nosso atendimento exclusivo, sua diversão é garantida. Ingressos com descontos incríveis e benefícios especiais esperam por você. Viva momentos mágicos e inesquecíveis com a VMT Travel. Sua aventura começa aqui. Sei lá, né? É muita coisa. Então, assim, gente, vamos bater um papo. Queria trazer a Amanda aqui. Muito feliz que ela está participando do vídeo comigo. Vamos dar um beijão pra mamãe, né? Beijão, mãe. Amor, você está fazendo falta aqui. Eu sei que em breve você vai estar aqui. E, gente, pode vir nesse restaurante que vocês vão gostar. Ambiente tranquilo. A gente está gravando aqui. Agora são 10h da noite. Esse vídeo vai pro ar já daqui a pouquinho aí pra vocês verem, né? De manhãzinha. E, gente, espero que vocês tenham gostado. É uma proposta nova que a Amanda agradece a minha filha aqui de ter vindo comigo, tá aparecendo. Que eu não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo. Mas eu gostei muito de fazer. Porque ficar com o filho não tem coisa melhor. E eu espero que ela ficar comigo também seja único. E esses momentos acho que ficam pra nossa vida, né? Dessa comunhão de pais e filhos. Enquanto eu puder fazer isso, enquanto eu tiver força pra fazer isso, não importa. Se vai ser aqui nos Estados Unidos, se vai ser no Brasil, se vai ser lá em Cuiabá, né? Se vai ser em Poconé, onde for. Poconé? Poconé é uma cidade desse tamanho no período de Mato Grosso, que é muito legal a cidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o tapa no like, né, mano? Se inscreva no canal. Eu não vou pedir sobremesa, que eu não tô podendo e ela não quer passar a vontade de mim. Escute o que eu falei no começo do vídeo. O quê? Escute o que eu falei no começo do vídeo. O quê? Não, tapinha no like e inscreve no canal. É isso aí, ó. E se você tá vindo pros Estados Unidos agora, é viajar, muda tudo o travel, tá? Ingressos, aluguel de carro, transfer, transfer de mala, concierge pra buscar você no aeroporto que você tá com medo, seguro viagem, enfim. Só não tem passagem aérea. O resto, tudo que você vai precisar, você vai encontrar lá. A nossa equipe ou eu mesmo. Muitas vezes eu mesmo tô lá pra atender. Vai fazer questão de tratar você super bem. E quando você chegar aqui, você vai tá, vamos dizer assim, abraçado. Abraçado porque quem tá aqui e quem quer fazer a sua viagem, uma viagem perfeita. Não é verdade, mandão? Então, beijo enorme. Vamos detonar aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E tchau. Acabando o vídeo, né? Vamos embora, né, Amanda? Bora. Satisfeitos? Muito mais. Cadê a marmita? Aqui, ó. Já tava esquecendo, esse é um extra do vídeo, né? Isso aqui vai ficar mais fácil de ver. Vamos ver? Vídeo bagunça. Esse vídeo papai e filha, hein? Deu pra ver? Deu pra ver? Manda um ver aí. Aí, agora eu acho que deu. Agora deu. Olha o dedão, ó. 32 dólares. Então, se você gostou desse vídeo, fica por aí que nós vamos embora. 10 quilos mais gordo e é isso aí. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.